Fala meu amigo, fala minha amiga, eu sou o Felipe Luna e boas notícias com certeza para a torcida do esporte. Gustavo Florentinho, técnico do esporte Recife, acabou de abrir negociações com o esporte para renovar o seu contrato, isso mesmo. O paraguaio pode continuar no esporte no próximo ano. Eu vou estar falando tais informações que acabaram de sair na internet, que acabaram de sair nas redes sociais, na grande imprensa. Vou estar falando também algumas informações que eu consegui captar com algumas fontes do esporte. Mas antes de falar qualquer coisa, se você não está inscrito aqui, não perca tempo não, clique nesse botãozinho de se inscrever e deixe seu like, porque a gente está trazendo conteúdo do esporte todo dia. Pré-jogo, pós-jogo, contratação, tudo do esporte Recife. Então para não perder nada, clique nesse botãozinho, deixe seu like. E agora que você já fez tudo isso, não sai do vídeo não, vamos lá falar se o Gustavo Florentinho vai renovar com o esporte ou não. Vamos lá. Acabou de sair a informação no Globo Esporte, parra PE, ou seja, o Globo Esporte Pernambucano aqui, de que o Gustavo Florentinho iniciou conversas com o presidente do esporte, com a diretoria do esporte, para renovar o contrato. Segundo essa reportagem que saiu no GE, ele informou que a ideia é de permanecer e está abrindo conversas com o esporte. Lembrando que a gente falou hoje de manhã, inclusive, que ele tinha dado uma entrevista informando que não sabia se continuaria no esporte ou não. Inclusive vou deixar no final desse vídeo o link aqui na bio aqui para você clicar nele e para você já ir direto para esse vídeo que a gente fez hoje de manhã. Então, voltando à informação de hoje, o Gustavo Florentinho informou que sim, a ideia é permanecer no esporte. E aí agora as informações extra, fora o Globo.com. Bom, eu entrei em contato com algumas fontes minhas diretamente lá do esporte e segundo as informações é que sim, o Gustavo Florentinho abriu negociação com o esporte. Ele agora está conversando diretamente com o esporte. Tem duas possibilidades, né? Tem um contrato caso o esporte se mantenha na Série A e tem um outro tipo de contrato caso o esporte seja rebaixado. Das duas opções, o esporte quer continuar com o Gustavo Florentinho e o Gustavo Florentinho também tem interesse em continuar com as duas funções, tanto na A quanto para B. Claro, o foco principal dele é se manter na Série A e inclusive essa negociação provavelmente vai se estender até o final do campeonato, porque de fato não é algo simples, né? Ele precisa tomar uma grande decisão, principalmente se o esporte for rebaixado, até porque o Gustavo Florentinho agora tem mercado no Brasil. Ou seja, vários clubes se interessam pelo trabalho do Gustavo Florentinho e com certeza já deve haver, como eu falei no vídeo pela manhã, algum tipo de sondagem, algum tipo de conversa para o Gustavo Florentinho e para um outro clube. Então o esporte de fato tem que se antecipar mesmo, essa conversa fiada de que não, vamos esperar o campeonato acabar, nada disso. O cara já mostrou que tem um bom trabalho e que merece uma renovação de contrato. Se vai acontecer ou não é uma outra história, mas o esporte precisa se posicionar no mercado, principalmente pela imprensa mesmo, para mostrar para os concorrentes que o principal motivo é permanecer o Gustavo Florentinho no esporte. Quando você faz isso, você meio que, algumas propostas você já vai eliminando da concorrência, né? Então é importante que o esporte se posicione até para deixar o Gustavo Florentinho tranquilo com relação ao trabalho no final, para ele ter uma confiança, ó. Vou correr para ficar porque o time quer renovar o meu contrato, eu tenho uma possibilidade aqui de fazer um trabalho maior nesse clube aqui que está me abraçando bem, que está me pagando em dia. Então é interessante sim eu ficar nesse time. É importante que o esporte se posicione para a imprensa, para poder os concorrentes ficarem ligados e principalmente para o Gustavo Florentinho ter uma confiança. Então é uma excelente notícia, eu estou torcendo para que ele fique, independente de ficar na A ou na B, eu acho que é um técnico que se mostrou talentoso, promissor e com um projeto médio e longo prazo, ele pode fazer uma grande história no esporte. Mas eu quero ver a tua opinião, o que você acha? Você acha que ele tem que ficar no esporte? Comenta aqui, você acha que não, que não é o momento? Espera acabar a Série A para depois conversar, é melhor, comenta aqui também. E se você não está inscrito, meu jovem, clica nesse botãozinho de se inscrever e deixa o teu like que a gente está trazendo informações do esporte todo dia. E é claro, assim que tiver uma nova informação, eu volto trazendo tudo na íntegra para vocês, tá bom? Um abraço para todo mundo, até a próxima. Tchau, tchau.